Olá, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, eu sou o Tevaldo Novaes e nesse vídeo eu vou ensinar a desenhar o olho realista com cavão e grafite eu vou fazer aqui um olho e a sobrancelha vou pegar um traço aqui subindo, aí eu vou arredondando ele vou descer aqui, essa parte aqui desse lado aqui vai ficar mais alta e essa parte aqui mais baixa, aqui eu já vou pegar outro traço eu pego daqui do canto e vou descer um pouco, não vou descer muito, vou descer só um pouquinho e aqui eu vou subir um pouco, sempre arredondando e aqui eu já faço o cantinho do olho aqui eu vou fazer outro traço aqui para fazer a parte dos cílios faço outro traço aqui em cima vou fazer outro traço aqui embaixo para fazer aquela parte onde fica os cílios agora aqui eu vou fazer um traço arredondando aqui para fazer a íris e aqui outro eu já faço a íris aqui eu vou fazer um traço aqui para fazer uma sombra aqui no olho aqui nessa parte aqui eu vou fazer um quadrado aqui para marcar a parte onde tem aquela luz no olho e aqui embaixo também vou marcar aqui os pontos que eu devo deixar em branco aqui eu faço um traço aqui para ver onde tem áreas mais claras no olho um reflexo do olho aqui na parte de baixo eu vou fazer um traço aqui aqui eu vou marcar aquela parte de cima, aqueles traços que tem em cima do olho marco as expressões faço um traço aqui até aqui e aqui um pouco acima eu faço o formato aqui da sobrancelha e agora eu vou trabalhar ele com grafite e cavão vou trabalhar com cavão nas partes mais escuras aqui e vou falando aqui como vou fazendo aqui e se você quiser saber mais sobre desenhos realistas eu tenho um curso completo de desenhos realistas coloridos o link vai estar aqui na descrição no primeiro comentário fixado lá eu ensino do básico avançado como você fazer incríveis desenhos realistas com base em fotografias e você ainda tem meu suporte por um ano pelo whatsapp para tirar todas as suas dúvidas que você tiver durante o curso e o curso ainda é acesso vitalício você vai ter durante a sua vida inteira e ainda você vai pagar uma vez e vai ter acesso a novas aulas que eu vou produzir futuramente então o link vai estar aqui na descrição então agora eu vou começar o sombreamento eu vou começar o sombreamento com o lápis cavão marcando aí a parte mais escura da íris do olho eu trabalho primeiro com o cavão para depois trabalhar com o grafite porque o cavão não pega muito bem em cima do grafite já o grafite pega muito bem em cima do cavão então você tem que trabalhar primeiro com o lápis cavão para depois trabalhar com o grafite agora eu já trabalho aí detalhando com o 8B no espaço mais claro aí do olho eu trabalho com o 6B agora eu já vou contornando essas partes aí fazendo essas sombras aí com o 6B aí em volta do olho eu vou fazendo a borda aí o cantinho do olho lá o cantinho do olho eu já escureço bem com o 6B fazendo uma sombra ali no canto do olho e a parte branca aí eu vou fazer um sombreamento com o 2B já vou contornando a área ali onde fica os cílios em volta do olho com o 6B já essa parte de baixo aí eu já vou sombreamento com o 2B fazer um sombreamento bem de leve com o 2B esses traços aí eu já escureço um pouco mais as marcas de expressão aí do olho agora eu já vou fazendo os cílios com o 8B você vê que eu puxo ele mais forte ali e vou soltando pra embaixo ficar mais grosso ali próximo ao olho ficar mais grosso e na ponta ficar bem fininho desse lado aí eu já faço um volume maior de cílios e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo aqui do canal Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui e até o próximo vídeo Legenda Adriana Zanotto